Rádio Comercial Conquistou os portinguistas desde cedo Com o seu português com o sotaque de oviedo Os adversários tiveram receio Porque tinha chegado o mista de risco ao meio Aportou no losango e na prata da casa E por duas vezes ganhou a taça Hã? Boa rima A liga que não foi uma das suas conquistas Mas... Paulo Bento vai ficar forever nos corações dos portinguistas Ah, Sr. Presidente! Diz-te, ele rimou Espetacular Adeus, Paulo Bento, vamos ter saudade Serás por sempre, Sr. Tranquilidade O tempo é incerto às vezes E forever foram só mais quatro meses Quatro anos seguidos no segundo lugar Mas não era aí que Paulo Bento queria estar Ele queria mais, mas este ano foi complicado O futebol do Sporting está pior que o seu relevado Forte de lenços brancos, ele disse, eu saio Alvalade, mas parece o 13 de Maio Mas quem vier, não há quem consiga Bater o seu recorde de multas na liga Ele faz grandes pausas quando fala Ele gosta de batatas, pala, pala Só para rimar? Gosta de vestir fadas e sentir-se bem chique Não gosta de arbitragem, sim, do Bayern de Munique Adeus, Paulo Bento, vamos ter saudade Serás por sempre, Sr. Tranquilidade O tempo é incerto às vezes E forever, neste caso, foram só mais quatro meses E agora, um registro para acabar Com muita tristeza para o Paulo Bento Adeus, Paulo Bento, vamos ter saudade Serás por sempre, Sr. Tranquilidade O tempo é incerto às vezes E forever, neste caso, foram só mais quatro meses O Paulo Bento vai ficar forever nos corações dos Sportingistas Pedro Ribeiro, Banda Miranda e Vasco Palmeirinho, nas manhãs da comercial